Presidente, nós queremos encaminhar contrariamente a esse projeto da LDO. Como eu já disse, o relator fez muito, avançou muito, mas esse projeto não resolve os problemas do Brasil no momento em que a gente está. Nós teríamos que ter um orçamento para o ano que vem que impulsionasse a retomada do crescimento econômico, que impulsionasse o desenvolvimento, que investisse na educação, na ciência e tecnologia, em programas habitacionais para a maioria do povo brasileiro, que depois do final do Minha Casa Minha Vida não teve mais nada, não tem onde se apoiar para ter a sua moradia. Nós precisamos de um projeto de LDO que restabeleça a política de crescimento do salário mínimo. O salário mínimo está defasado. Desde o governo Temer até agora, precisamos restabelecer a política de salário mínimo. E nós achamos que em 2022 é necessário recompor o salário mínimo e, inclusive, aplicar um aumento real. Porque exatamente a capacidade de consumo de milhões e milhões de brasileiros que é fundamental para que a gente avance no desenvolvimento, na geração de emprego. Ela é a mola mestra. A mola mestra é exatamente o salário mínimo. E nós já vimos, já tivemos a experiência que lá no governo Lula, quando esses auraltos do liberalismo diziam que o salário mínimo era inflacionário, foi exatamente aquela política que se iniciou no governo Lula de recuperação do salário mínimo que propiciou o crescimento econômico que nós tivemos naqueles anos. As pessoas melhoraram o seu padrão de vida, aumentaram o seu consumo, as empresas aumentaram suas vendas, a indústria produziu mais e o Brasil prosperou. É isso que nós precisamos. Precisamos retomar essa política. E esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo governo, ele não responde a essas necessidades. Infelizmente, nós tivemos pouquíssimo tempo aqui para debater. Foi instalada tardiamente a comissão do Ministério do Orçamento. O relator teve apenas alguns dias para preparar o seu relatório, fez o melhor possível, mas nós não conseguimos aprofundar. Vamos continuar insistindo nisso, insistindo para que a lei do orçamento seja uma lei que propicie esse crescimento econômico. E, ao mesmo tempo, precisamos estar atentos a recursos para a saúde que garantam as condições de saída dessa pandemia e restabeleça a força do Sistema Único de Saúde, que está debilitado, que está sofrendo com supercarga de atendimento por conta da Covid e deixando de atender um sem número de outros procedimentos que seriam necessários e que levam o povo a se adoentar cada vez mais. Nós queremos, por fim, dizer, Sr. Presidente, que nossa posição também é de rever a chamada emenda de relator RP9. Nós achamos que é necessário que haja transparência, limites de valores e, principalmente, critérios de distribuição que garantam a todo deputado, a todo senador, as condições de estarem participando, indicando as suas prioridades para que as emendas sejam destinadas não a alguns poucos privilegiados que são favorecidos pelo governo porque votam sistematicamente a seu favor, mas para todo o Parlamento brasileiro, para que todos os deputados, senadores, possam levar a esse país, aos seus rincões, a política de investimento, os recursos do governo federal. Esse é o nosso objetivo. Vamos continuar insistindo nisso para que a gente possa avançar. Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que a posição do Partido dos Trabalhadores é contrária e vamos votar não a essa LDO. Muito obrigado. Deputado Ivan Valente. Último inscrito. Deputado Ivan Valente. Deputado Ivan Valente. Presidente, abriu. Obrigado, presidente. Marcelo Ramos. Eu queria, presidente, dizer que...